Olá Elias na área sejam bem-vindos de volta ao meu canal é galera como vocês viram no vídeo anterior aí o nosso polo voltou ao canal galera esse carrinho aqui agora promete 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 demais é galera infelizmente o rolamento tá estourado tem mais algumas outras coisas que eu tenho que fazer nesse carro freio tá bem duro então vou ter que mexer no freio desse carro e agora eu vou ali no mecânico vou passar em casa vou pegar meu filho e vou até o mecânico porque o mecânico vai precisar olhar esse esse rolamento é o freio desse carro como eu falei para vocês esse carro aqui agora vai se tornar o projeto do canal não vou vender ele mais assim como eu tenho sítio há mais de sete anos e não pretendo vender esse carro vai ficar para o canal galera porque porque esse carro foi muito judiado vamos dizer assim né galera é um carro que eu gosto bastante eu tenho ele vai vai fazer aí a três anos e é um carro que não me deixa na mão não fica me deixou na mão maré passou e ficou bem parado como eu contei para vocês no vídeo anterior por conta de uma peça aí do carro do ar condicionado as ventrinhas estava tava ligando direto lá e depois ficou dois meses na loja galera a mas não vendeu porque o carro é ruim não o carro não é ruim galera o carro não vendeu porque não tinha que vender eu acredito muito nessas coisas de destino enfim é não vendeu porque não tinha que que vender e agora eu vou dar uma atenção melhor maior para esse carro galera vou dar uma atenção que esse carro merece não se tu vai passar uma bm aqui que nossa senhora olha isso olha isso eita coisa linda galera os vídeos agora vai ser mais direto assim para vocês porque aí eu consigo trazer mais vídeo então se você tá gostando do vídeo nesse formato por favor comenta aí comenta aí que vou ficar bem agradecido bem agradecido mesmo um pouquinho desse painel para vocês aqui olha o painel desse carro galera olha o painel desse carro esse carro aqui não é brincadeira em esse carro não é brincadeira eu gosto bastante desse carro é muito bacana mesmo esse nosso carro nosso projeto aí nossa olha que coisa linda que coisa linda galera e esse carro é demais eu gosto muito desse carro é bem completo banco de fogo ar-condicionado esse carro tem tudo vidro nas quatro portas e o carro que merece então eu vou no mecânico vou deixar esse carro no mecânico e aí a gente vai vai ver o que que acontece nos próximos episódios como eu falei para vocês no vídeo ou no vídeo anterior tem muita coisa para fazer vai ser feito galera vai ser feito a conta com a ajuda de vocês aqui no canal como eu falei os vídeos vai ser mais direto então vai ficar mais dinâmico e vai mostrar mais a realidade não vou ficar cortando o vídeo não eu acho que assim eu transmito mais serenidade a realidade para vocês e se você gostar desse tipo de vídeo até em eventos mesmo vou procurar trazer os vídeos assim comenta aí embaixo por favor galera por favor mesmo tá que vai me ajudar muito é eu vou tá pegando meu filho ali e aí eu já volto gravando para vocês eu levando o carro no mecânico beleza galera até mais então galera aí tô indo lá levar o polo como vocês viram aí na imagem e a primeira delas é levar no mecânico justamente para ver essa questão do bagulho do rolamento tá fazendo parte do nosso carro no interno né meu copiloto tá aí hoje né Miguel galera ele não tá na cadeirinha porque é bem perto aqui o carro mecânico tá então tá tranquilo e eu vou estar trazendo para vocês mais vídeos desse tipo de vlog do dia a dia e tal como eu falei no no vídeo anterior aí esse carro ele vai ficar agora comigo a projeto horrível galera tá com isso aqui então esse carro vai ser agora do dia a dia vai ser é de projeto e esse carro tem que estar redondo né galera tem que estar redondo justamente para gente ter um carro confiado aí para viajar então tá desligado podem ver aí é um 126 mil para um carro em 2007 e 2008 tá muito bom e agora vamos levar ele lá no mecânico e vou deixar lá provavelmente vai ter que trocar toda a parte do rolamento lá da roda como eu mostrei para vocês tá fazendo bagulho bastante bagulho mas vai ficar bom vai ficar bom acompanha aí a gente já tá chegando no mecânico é bem perto de casa bem tranquilo esse carro aí vai ficar lá tá chegando galera comenta aí se você já teve esse tipo de problema com o carro de vocês muito muito like né tem que deixar muito like não sei dizer para vocês se aonde eu deixei o carro se foi lá que aconteceu ou se não foi mas tá chegando aqui ó já tá chegando aqui ó esse meu mecânico e o carro vai ficar aí ó né Miguel mas eu posso você esqueceu de fazer aqui ó colocar o desenho aqui não colocar o seu vídeo é esse é o meu vídeo ah não eu tenho que editar ainda entendeu